Fala família! Tudo bem com você? Eu sou o cara comum e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Família, é o seguinte, no vídeo de hoje aí, cara, eu vou ser um caçador, isso mesmo Eu recebi um desafio aí da Woodlife e vou estar fazendo nesse vídeo aqui, certo? Mano, é um desafio muito difícil, cara, eu confesso pra você que não vai ser fácil não fazer esse desafio É um desafio muito difícil, cara, e eu vou estar fazendo ele aqui com você, mano Então se você está torcendo por mim, me dize de sorte aí nos comentários Porque vai dar bom, cara, vai dar bom, eu estou sentindo aqui no peito aqui, mano, que vai dar bom, certo? O desafio é o seguinte, eu vou jogar com a nova esquina da dona, a dona exploradora E cara, eu preciso fazer uma kill de dentro da água, isso mesmo, cara A Woodlife desafiou a gente jogar com a dona no estilo de um crocrodilo mesmo Pra quem não sabe aí, os crocrodilos, eles ficam imersos debaixo d'água E esperando a sua presa calmamente E assim que a sua presa fique vacilando, ele sai da água e dá aquela abocanhada E mata a sua presa Então eu vou ficar dentro da água esperando alguém debilitado Aparecer para mim, mano, dar aquela abocanhada lá, mano E fazer a minha killzinha, cara Vai ser muito difícil, não vai ser fácil Então eu preciso que você venha comigo, cara Como que você venha comigo? Deixando seu like, cara Deixe o seu like Que fazendo isso, você vai ajudar o canal E se por acaso você for novo, se inscreva no canal Porque a sua inscrição me ajuda demais, cara Me ajuda demais, demais mesmo, certo? Nossa enrolação aqui, pessoal Vamos pro Rubinha, certo? Eu já estou aqui com a minha dona exploradora Lembrando que a dona exploradora tá na loja Ela vai ficar disponível pros gemas Até terça-feira, dia 25, se eu não tô me enganado Então, cara, aproveite, tá valendo muito a pena Tem pessoas que estão comprando ela por apenas 350 gemas Já vem a dona junto com a skin Mano, tá valendo muito a pena, cara 350 gemas, um personagem com a skin, tá valendo a pena Se você já tem um personagem, para algumas pessoas Ela tá aparecendo somente por 100 gemas 100 gemas Deixa o comentário aí Quanto que tá essa skin na sua loja Eu quero saber, certo? Então, vamos lá, família Eu tô aqui com a Doninha Como vocês podem estar vendo aqui, mano Minha dona exploradora Mano, essa skin tá bonita, cara Tá bonita Ela parece, na verdade, uma dona caçadora Ela parece uma dona caçadora Mas eu soube o que eu quero falar Quer dizer, eu quero falar sobre essa skin Maravilhosa mesmo Olha esse chapéu dela aqui, ó Por isso que eu acho que ela devia ser chamada Dona caçadora, cara Que ela parece muito, cara Que é uma caçadora Pelo seu boné, ó Boné cheio de dentes, cara Cheio de dentes Mas, vamos lá, cara Vamos começar a partida E vamos ver, cara Se a gente consegue cumprir Desafio da Ujelife Vamos lá, família Começar a caçada Nascemos aqui, mano Na savana Já vamos pra água Aqui, ó Já vamos ficar submersos Certo? Esperando uma presa Aqui Calma A dona na água, família Quando você tá andando O seu adversário consegue ver o rastro Esse rastro que tá atrás Quando você tá parado Ninguém consegue saber Que você tá aqui, cara Ninguém mesmo Então, o que que eu vou fazer Eu vou procurar um cantinho Onde que tá tendo treta E vou ficar parado, mano Aqui, ó Aqui tá tendo treta, ó Nossa, aí eu tinha me achado Aqui Tá, vou ficar aqui De boa Demos uma mordidaça nele aqui Deu uma mordidaça Podemos dar outra mordida nele Aqui, ó Demos outra mordidaça nele Outra mordidaça Dá pra matar Vem cá Pra água Vem Vem, menino Vem, menino Vem, vem, menino Vem aqui Vem aqui Outra mordidaça Só que nós tomamos Também Não sei como Nós tomamos aqui, mano Ó, tem o cara 17 ali Não, não precisamos de arma Só somente Não precisamos de arma Mas, infelizmente A safe está fechando aqui, mano Tem a mod 17 ali Caraca A mod 17 é complicada Opa Outra presa aqui Damos uma mordida nela Aqui, aqui eu acho que vai dar ruim Aqui eu acho que vai dar ruim Deu ruim Botei em cara a nível alto Meu Deus Meu Deus Opa Dá pra matar de um elefante Calma Bora Matar agora Matamos a Nyx aqui Caraca, família Foi difícil Meu Deus Mas conseguimos Conseguimos matar a Nyx aqui Mano Conseguimos matar Sorrateiro Sorrateiro Então tá Nyx aqui Calma, calma Foi desconectado Eu não creio Calma aí Calma aí Caraca Eu tô vivo de novo Cara Vocês viram que eu matei Caraca Esse desafio é difícil Família É difícil Cara É difícil Vamos aqui Sorrateiramente Mano Tem um pana Esse pana Dá trabalho Cara Filho da mãe Ele me enxerga Mano Eu não acredito nisso Não Ele consegue me enxergar Mano Ele sempre me acerta Cara Sempre Tá Vamos lá Praticamente Me matei Cara Foi que eu me matei Mas foi isso Família Desafio concluído Aí Conseguimos matar Mano Um personagem De dentro Da água Certo Embaixo d'água Sim Matar dois Na verdade Só que um Deu erro Aí no meu jogo Não sei porquê Mas como missão dada É missão cumprida Eu consegui aí Concluir meu desafio Certo Faz o seguinte O desafio você Mano Concluir esse desafio Também Compre aí A dona Exploradora Né Na sua loja Grava aí uma partida Você matando alguém De dentro da água Quem sabe Eu possa fazer um compilado Da dona matando O pessoal Tá indo De dentro da água Tá igual eu fiz Tá Dá um trabalho Tá família Não é ser de primeira Dá um trabalho Mas você consegue Porque eu confio em vocês Certo Agora tenho nessa Muito obrigado Você que assistiu o vídeo Até aqui Valeu Falou E fui